Por que o ômega 3 é poderoso, é essencial para a saúde de você que é diabético? Ou de você que tem problemas com obesidade também? Antes de responder essa pergunta, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, criador do programa Diabetes Controlada, que já ajudou dezenas de milhares de pessoas a controlarem naturalmente a diabetes, independente do tipo, seja tipo 1, seja tipo 2. Eu também escrevi o livro que é best-seller, do mesmo nome Diabetes Controlada, que surgiu desse programa, que foi lançado pela editora Gente, e criei uma linha de suplementação natural que tem trazido muito mais energia, muito mais disposição, muito mais saúde para você que é diabético. Seja bem-vindo ao meu canal, curta o vídeo, subscreva no canal, ative o sininho aqui para receber os vídeos que eu posto praticamente diariamente, tá bom? Quase todos os dias tem vídeo novo aqui, tem também conteúdos exclusivos no Instagram e no Facebook. Coloca aí, Dr. Rocha Oficial para o Instagram, Dr. Rocha para o Facebook, tem conteúdo exclusivo por lá também, todos os dias, fora as lives que eu faço, geralmente no horário de almoço, às vezes à noite também. Vamos então para o assunto desse vídeo. Por que que o ômega 3 é tão importante, eu diria até poderoso para você que é diabético? Primeiro lugar, o que é o ômega 3? O ômega 3 é um tipo de gordura poliinsaturada essencial para o nosso corpo, ou seja, o nosso corpo não produz e precisa, precisa obter dos alimentos. E quando a gente não consegue a quantidade suficiente dos alimentos, precisamos de suplementar, tomar suplemento. Existe muita coisa para falar sobre isso, no caso específico do ômega 3, daria até para fazer um curso sobre isso, tanto assunto que é, mas eu quero aqui nesse vídeo me ater à importância para a saúde de você que é diabético, suplementar o ômega 3. Primeiro, que para você conseguir os alimentos que têm ômega 3, na quantidade, na dosagem necessária, para te ajudar a combater a resistência à insulina, com o efeito anti-inflamatório do ômega 3, inclusive também ajudar na melhoria das funções cognitivas cerebrais, ele é essencial para o cérebro, diminuir a inflamação do corpo, tratamento de síndrome metabólica, ajuda no combate também da pressão arterial, ajuda muito a promover uma melhor saúde cardiovascular, ou seja, o ômega 3 é muito importante para a saúde em geral, principalmente para o diabético, que tem essa gordura visceral inflamatória, que tem resistência à insulina, que tem o corpo inflamado, cujas células têm dificuldade em receber a glicose, porque tem um excesso de insulina no corpo, um excesso de glicose, e um excesso de gordura corporal aí na maioria dos casos. O ômega 3 é importante, ele vai atuar como um anti-inflamatório natural. Agora, você pode me dizer assim, mas Dr. Rocha, eu não posso obter o ômega 3 aí naturalmente com os alimentos? Pode sim, eu te respondo que você pode, mas você teria que consumir grandes quantidades de peixes, principalmente pescados, frutos do mar diário, frescos e do mar, e de peixes aí do fundo do mar, né? Como salmão, como sardinha, como cavala, como qualquer peixe que é do fundo do mar, peixes de fundo, são ricos em ômega 3. O problema é, quase ninguém tem acesso a peixes todos os dias, se você tem, ótimo, mas poucas pessoas têm, alguns outros alimentos também têm ômega 3, como a chia, como o próprio ovo caipira, mas a quantidade é bem menor, né? Os peixes são os que têm maior quantidade, e é principalmente feito da gordura do peixe. O ômega 3 é um óleo que você extrai da gordura do peixe. Aí vem outra questão importante, que é a qualidade do ômega 3. Eu vou falar sobre isso no outro vídeo, mas de uma forma geral, esses ômega 3 de prateleira de farmácia, baratinhos, eles não são de qualidade. Eu pesquisei um ômega 3 de qualidade da minha marca, da marca Dr. Rocha, que é o Ômega Max 3. Esse vídeo não é para falar da minha suplementação, o que eu quero que você entenda é o seguinte, suplementação de qualidade tem que ter matéria-prima, origem boa, e uma boa origem acaba incidindo no valor desse ômega 3. Então, ômega 3 muito barato não vai ter qualidade. Esse óleo provavelmente vai ser já um óleo que não vai trazer benefício para você, tá bom? Então é isso, você tem que entender que tem que ser de qualidade, e o ideal são 5 gramas por dia, geralmente 5 cápsulas, de preferência após as refeições, para você fazer essa suplementação de forma natural. Aumente o consumo de peixes, aumente o consumo de castanhas, aumente o consumo de ovos caipiras e de chia também, se você é diabético, você vai ter um aporte de ômega 3. Mas o ideal é suplementar, porque a maior parte das pessoas não tem acesso a esse tipo de alimentação no seu dia a dia, tá bom? Gostou do vídeo? Curta então, compartilha. Eu vou deixar um link aqui abaixo, para você conhecer o ômega max 3, o multicalcio também, o próprio Vita Q10, que são os suplementos aí da minha marca, tem o ômega 3 da marca Dr. Rocha, e também o treinamento de diabetes controlada, que já tem ajudado aí mais de 80 mil alunos aí no Brasil e no mundo, ao longo dos últimos 5 anos, ok? O link tá aqui abaixo, tem uma equipe de suporte aqui também, é só clicar e falar com eles agora. Seja bem-vindo, não deixe de subscrever no canal, vamos conversando. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.